Bom dia, muito bom dia pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Bem Melhor. Agora sim, sua manhã dessa sexta-feira está bem melhor. Hoje é sexta, dia 2, 2 de dezembro, eita, o último mês do ano chegou, as festividades já estão à porta, né? Graças a Deus estamos vencendo mais um ano e hoje eu quero deixar uma mensagem especial para você que diz assim, seja sempre inquieto e por vez e por outra paciente. Parece contraditório, soa meio diferente, mas às vezes pisar no freio também é andar para frente. Essa aí com certeza é do Braulio Bessa, né? E muita verdade envolvida aí nessa frase, às vezes pisar no freio também é andar para frente, né? Manter a calma, respirar fundo, pensar duas vezes antes de falar ajuda, né gente? Bom, e hoje eu estou aqui com convidados especiais, estou aqui com ela, Lívia, Lívia Fernanda, trazendo muita música para o nosso programa hoje, né Lívia? Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada, satisfação estar aqui mais uma vez no Canal Areia Branca, né? Já estou, carteirinha já. É, já virou já sócia do Canal Areia Branca, né Lívia? Estou aqui também com o Alex, né? Ele que é o comandante da nossa guarda municipal. Alex, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Sibélia, agradecer pelo convite mais uma vez. Só tenho a agradecer e espero dar uma resposta satisfatória à população areia branquense. O prazer é todo nosso, viu? E eu queria já começar num clima bem alto astral, queria começar com música. Me diz aí, Lívia, o que é que você manda para essa sexta-feira? Vamos. Vamos começar a dar uma música boa, né? Uma música mais tranquila aí. Como de Amado, de Vanetina Amado. Eita, arrasou. Amado, de Vanetina Amado. 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 Amém. Amém. Nossa, que suavidade nessa voz, hein menina? É uma coisa gostosa de você ouvir, né gente? Ainda mais de manhã, vai acordando. A mulherada que tá em casa fazendo as coisas, o pessoal que tá no trabalho ouvindo a gente. Lívia, me diz uma coisa. Quando é que você se descobriu cantora? Eu comecei, na verdade, bem novinha, né? Ainda tô... Criança, né? Porque novinha... Novinha eu já sou, mas realmente comecei criança. Eu comecei a me envolver com música, assim, acho que eu tinha em torno de seis, sete anos de idade. Foi quando eu decidi começar a tocar violão. Eu queria aprender a tocar violão e foi em torno de seis, sete anos de idade que eu comecei. E aí eu tocava na igreja, comecei tocando na igreja, cantando na igreja. E como eu sempre digo, costumo dizer, né? Que a igreja é a escola dos músicos, né? É verdade. É a escola dos músicos. É lá que você aprende muita coisa a respeito de música também. É verdade. E foi lá, cantando, fazia as apresentações e aí sempre o pessoal do diálogo e tudo. Eu fui ganhando mais apoio, né? Pegando aquele engajamento, assim, pra tocar. E foi daí que eu falei, eu gosto disso, eu quero continuar. E vou me aperfeiçoar mais, né? E até hoje. E aí como é que, qual foi aquele momento, assim, que você chegou pro seu pai, pra sua mãe e falou assim, não, agora eu quero tocar profissionalmente e eu preciso da ajuda de vocês, vamos se organizar. Como é que foi isso, me diz? Assim, graças a Deus eu sempre tive um apoio da minha família, né? A respeito disso. Quem me deu um empurrãozinho pra eu começar a tocar, fazer apresentações, foi meu amigo, né? Leandro Dussakis. Ele me viu tocando pela primeira vez, falou, pô, você tem potencial, vamos colocar você aí e vender a imagem, né? E eu falei, bora. E cheguei com essa ideia em casa, falei, vou tentar. E fui com ele, ele foi a primeira pessoa que me ajudou, assim, que me acompanhou. E desde então... E isso você tinha quantos anos? Acho que eu tinha em torno de uns 15, 15, 16 anos. A primeira apresentação que eu fiz, assim, pra... Profissional, né? Profissional. Que legal, que massa, né? O apoio aí do Leandro, que já é um músico profissional, né? Já é um músico com bastante experiência, uma larga experiência. Mas eu vou falar aqui um pouquinho também com o Alex, né? Que a gente tem visto, eu não sei se todo mundo tem percebido, Mas eu, particularmente, percebi uma maior quantidade de guardas, uma segurança mais arrojada aí nas festas. E, Alex, isso vem devido a quê? Bom dia, a gente tem tentado mostrar que a guarda, ela tem um potencial, né? Na verdade, ela tem potencial. A gente tem profissionalizado a guarda através de algumas formações, né? Inclusive, acabamos de passar por uma formação. 30 guardas, nós, foram formados pela guarda municipal de Mossoró. Essa formação é um pré-requisito, estabelecido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP. Para que a gente tenha direitos a algumas situações, a gente precisa passar por formação e por treinamento. Então, a gestão, ela firmou um convênio com o Mossoró e, graças a Deus, nós formamos uma primeira turma de 30. Já foi aprovada mais uma turma de 30. Inclusive, nós fizemos um estágio final, um estágio inicial, desculpe, em Mossoró, de 30 horas na cidade de Junina. E, posteriormente, foi concluído aqui. É, quer dizer que no Mossoró, cidade de Junina, vocês já estavam em treinamento? Estávamos, sim. Nós fizemos 10 horas lá, passando por diversas situações, né? De abordagens, de ver como é que é um evento em ambiente fechado, ver como é que é um patrulhamento ostensivo, com rocam, com questões de moto, com questões... Foi dividido ambiental, foi dividido em vários grupamentos, com o pessoal aqui de Aria Branca. Mas, me diz aí, Alex, como é que realmente funciona esse trabalho aí da Guarda Municipal? Porque a gente sabe que vocês trabalham em conjunto com a polícia, não é isso? Mas aí, quando é que vocês vêm acionar a polícia? Olha, Sibeli, juridicamente, para as pessoas entenderem o que é a Guarda Municipal, muita gente ainda tem aquela imagem que a Guarda Municipal é atrelada somente a prédio público, né? Que é a origem, realmente, da Guarda. A vigilância, né? Mas, na Constituição, nós estamos elencados no artigo 144, que rege sobre as forças de segurança. E, lá, prevê que os municípios poderão criar suas Guardas Municipais. Nós somos criados por lei em 2016, logo após a Lei Federal de 2014, que rege o Estatuto das Guardas Municipais. E, esse Estatuto, ela prevaleceu que não só o patrimônio público deve ser físico. Ou seja, a própria sociedade, o bem-estar, as pessoas é o melhor patrimônio que nós podemos ter. Então, alguns juristas entenderam isso, que a sociedade, as pessoas, é o melhor patrimônio da cidade. Então, hoje, nós fazemos parte, sim, da segurança pública. Porque nós estamos lá com leis estabelecidas. Mas, o nosso foco principal é o patrulhamento preventivo, né? Claro, nós poderemos trabalhar em conjunto com as outras forças de segurança. Mas, é óbvio que a Polícia Militar tem sua incumbência, a Polícia Civil tem sua incumbência. Assim como as outras forças de segurança têm suas competências. Nós também temos as nossas, né? Vamos dizer que, numa festa, está tendo uma briga, está tendo alguma coisa, e o pessoal chama a Guarda Municipal. Quais os poderes que a Guarda Municipal tem para resolver essa situação? Olha, ela tem pleno poder. Porque qualquer um do povo, perante a lei, qualquer um do povo pode prender alguém em flagrante delito. Quanto mais um órgão de segurança pública. Ora, se qualquer um do povo pode prender alguém em flagrante delito, quiçá um órgão de segurança pública, né? Esse não é o alvo principal. Mas, se a gente se deparar com uma situação dessa, eu não posso me omitir, que aí eu vou responder por falta de atitude. Numa festa, a gente está lá para isso, entendeu? Agora, qualquer ocorrência que nós condicionarmos, nós teremos que apresentar ela à polícia civil. Assim como a polícia militar, se pegar qualquer situação de delito, eles têm que apresentar à polícia civil. Então, a polícia civil é esse elo entre o ostensivo, o preventivo e o judiciário. Por isso que é bom, né? Esse conjunto trabalhar nesse grupo, vamos dizer assim, multidisciplinar. Porque junta todo mundo, né? E as pessoas têm uma ideia melhor do que são as autoridades. Porque muita gente pode até pensar assim, a gente está esclarecendo aqui hoje, porque muita gente pode pensar assim, ah, fulano é só guarda municipal, não tem poder para prender, para não sei quem, não sei o que. Gente, hoje a gente veio esclarecer exatamente essas situações. Ele está esclarecendo aqui, Alex, né? Que eles trabalham com a prevenção, né? Evitar, evitar conflitos, evitar discussões, evitar atritos. Porém, se acontecer, a guarda municipal tem o total poder de levar aquela pessoa, se for o caso, né? E até mesmo prender. É, quando se fala em segurança pública, tem até um artigo que fala que a segurança pública é um dever do Estado. Quando fala Estado, fala em ente e federativo, né? Isso. Município, Estado e União. Mas é uma obrigação de todos. Então, nós somos municipais, nós somos Estado. Ente, federativo e município. É cultural a pessoa falar, ah, guarda municipal não pode isso, guarda municipal não pode aquilo. Por quê? Porque muitas cidades usam a palavra guarda municipal sem ter sido constituída por lei. É isso. Aí isso é o problema, né? Isso vem daquela questão cultural antiquada também, né? Ah, guarda é tipo vigilante, não sei o quê. Não desmerecendo a categoria de vigilante, né? Que é uma categoria linda. Com certeza, é um trabalho maravilhoso. Mas que eles têm atribuições diferentes da guarda municipal. É tanto que, em Areia Branca, né? Nós temos duas categorias registradas por concurso público, que é a guarda municipal e os vigilantes. Nós hoje somos duas categorias dentro do município. Ah, então no caso vocês também podem exercer o trabalho de vigilantes, né? Podemos, mediante determinadas situações, né? Nós auxiliamos os vigilantes quando eles precisam e eles também nos auxiliam com tarefas de logística também quando nós precisamos. Mas são em duas categorias distintas, entendeu? Dentro do próprio município. Entendi. E vocês também estavam em treinamento nessas festas que aconteceram em Areia Branca, né? Inclusive festa de agosto, festival do kite e a festa do atum? Quando, na verdade, já não era treinamento, né? Já era um trabalho feito para que nós mostrássemos para a população de Areia Branca que o curso de formação, ele nos preparou legalmente para que a gente pudesse exercer aquela função de ser ostensivo nas festas. Preventivos no dia a dia e nas festas, junto com a polícia militar, junto com a polícia civil, trabalhar em conjunto de forma a manter a segurança nos eventos coordenados pelo município. Não, só em chegar na festa, num evento e ver a equipe todinha da guarda reunida, passando ali no meio do povo, já dá uma sensação de estabilidade, de segurança, de que eu posso estar aqui, está tudo bem, não vai acontecer nada. Porque toda vez que eu acho, não só eu, mas acho que todo mundo sai de casa com aquele, meio que aquele ressentimentozinho, né? Será que vai acontecer alguma coisa e tal? E quando a gente vê a guarda assim no meio do povo, já dá uma respirada, né? Sem falar, Sibeli, que é inédito, né? Coisa que antes não se via em Areia Branca era a questão da guarda atuar efetivamente nos eventos. Isso proporcionou uma maior segurança para a população. Por quê? Porque a polícia militar, ela tem um trabalho dela, mas o contingente não é suficiente para cobrir todo um evento desse. Verdade. Então, toda ajuda era possível. E nós proporcionamos um aumento do efetivo, colocando nossos homens à disposição do executivo, para que a gente pudesse melhorar a segurança dos foliões, né? Inclusive, fazendo um retrospecto, a gente pegou uma sequência aí de eventos, né? Depois da cidade de Unina, veio fecha de agosto, veio eleição, primeiro e segundo turno, que eu quero até agradecer o convite da excelentíssima juíza, que nos elogiou muito pela participação efetiva, ajudando a polícia militar no pleito. E veio fecha de atum, veio cá de fecha, veio fecha de atum, e aí a gente então parou até agora, né? Inclusive, nós acabamos de participar de um treinamento junto com as forças armadas aí, eles pediram a nossa ajuda, como colaboradores de forma logística, e a gente foi e aceitou desafio. Ah, inclusive, estava todo mundo meio apreensivo, né? Com medo, que viram os comboios aí, né? Dos forzeleiros navais chegando na cidade, e começou um ruído, uns umzumzumzum. Ai, meu Deus, será que vem de sei o quê? Será que tem de sei o quê? O povo criou muita coisa na cabeça, né? Mas eu, particularmente, quando vi a notícia, que estavam chegando os comboios e tudo, eu me senti super segura, achei ótimo. Quanto mais gente para a segurança, para somar com a polícia, com a guarda, com todo mundo, melhor, né? É essa crendice popular interessante. As pessoas já falam em intervenção, já falam em guerra, já falam o que vai acontecer. Já mistura com a polícia. Eu acredito que eles vão falar melhor disso oficialmente nas redes de comunicação deles, com as notas. Mas, a princípio, o que eu posso dizer é que nada passou de apenas treinamentos, exercícios e operações do terminal até a CODERN, né? São os forzeleiros navais que vieram fazer uma onda de treinamentos. E, pela guarda municipal, ser de área branca e conhecer a localidade, conhecer a logística da cidade, eles nos convidaram a participar de forma efetiva nas interdições, nas fiscalizações. Ou seja, eles procuram entregar a questão da Força Policial, das Forças Armadas com a Força Policial Municipal, né? E aí a gente aceitou e foi. E assim, engrandecendo o trabalho de vocês, né? Com certeza. Mas, Lívia, não fique parada, mulher. Eu quero que você toque uma música... Agora eu vou desafiar a Lívia, viu? Eu quero que você toque uma música que toca seu coração, que toda vez que você toca, você sente algo diferente. Porque eu sei que você é ser humano, além de ser artista, cantora, músico, mas você tem seu lado emocional... Com certeza. ...aflorado e eu quero que você toque uma música que toca você. Agora. Vou cantar uma música que, antes de deixar iniciar, eu tava até passando aqui. Ela, um pouquinho, é uma música de Gal Koch, eu gosto muito dessa música. É nada mais. Realmente, eu falo meus sentimentos. Eita! Sinto quando alguém te interessa Mesmo quando finges que não vês Se desapareces na festa Eu já sei Não te quero ouvir falar do tempo Se eu só pergunto de voz Mas se quer saber se voltas logo You don't know Nada mais Vão dizer que são tolices Que podemos ser felizes Mas tudo que eu sei Não dá pra desfaçar Dessa vez Doeu demais Amanhã Amanhã Será Jamais Jamais Dessa vez Doeu Dessa vez Dessa vez Dessa vez Dessa vez Linda escolha Linda performance Linda cantora Eu sou assustenta em falar Gente, eu vou chamar o intervalo comercial Rapidinho Beijo pra Janiele E o pai da Lívia também Que eu não tô lembrando o nome agora Nixon Nixon E também pro irmãozinho, né Lívia? Sim, sim Gabriel Com certeza estão lá assistindo a gente Um cheiro pra vocês Pra Jaquelina, vovó E toda a família Um cheiro pra vocês Nós vamos a um breve intervalo comercial Daqui a pouquinho A gente tá de volta Não sai daí Sua melhor opção de gastronomia, lazer e hospedagem é no Atlantic Mar Park Hotel Aqui, a diversão da garotada é garantida em nossas piscinas com toboágua No nosso restaurante, oferecemos um cardápio variado com culinária regional Hospede-se também em nossos confortáveis apartamentos O Atlantic Mar Park Hotel está localizado na praia de Upanema em Areia Branca Faça uma visita e desfrute dos nossos serviços Telefone 849-9833-2675 A clínica e laboratório Doutor Saúde Areia Branca Conta com mais de 15 especialidades médicas Além de dentistas, exames laboratoriais, ultrassonografia, endoscopia Fisioterapia e nutricionista Tudo com preço acessível que cabe no seu bolso E excelentes profissionais para atender você Estamos localizados na Travessa dos Calafates Vizinho ao Mercantil São José No centro de Areia Branca Venha nos fazer uma visita e fazer o seu check-up Atuando há mais de 70 anos na cidade de Areia Branca, Rio Grande do Norte e região Conquistamos a confiança dos nossos clientes E a cada dia fidelizamos essa parceria Respeitando e acreditando em nossa política de atendimento Os mais de 20 mil itens disponíveis em nossas lojas de imóveis Eletrodomésticos e construção Possibilitam a comodidade a quem procura tudo em um só lugar Seguindo a risca nosso slogan Servindo bem para servir sempre E mantendo o cliente em primeiro plano Somos referência na região e sinônimo de consolidação Contamos com frota própria e colaboradores capacitados Agindo com destreza e praticidade Dessa forma, mantendo os setores comercial, administrativo, financeiro e logístico Em sincronia constante Artec é uma empresa com mais de 20 anos no segmento de construção civil Atendê-lo com serviços de esquadrias de alumínio, varandas, box E vidraçaria com a qualidade reconhecida no mercado Com o propósito de ampliar sua atuação A Artec está investindo na área da engenharia civil Trabalhamos com o uso de tecnologias para atingirmos melhores resultados Buscando sempre garantir segurança com o máximo de economia Execução de obras civis e infraestrutura Reformas, consultoria técnica Orçamento e planejamento Artec. Fazendo tudo com arte A Clínica Guelri Brasil é sempre mais por areia branca Oferecemos serviços de ortodontia, prótese dentária, tratamento de canal, endodontia, cirurgias odontológicas, odontopediatria e implantodontia Sua saúde e seu sorriso estão sempre em primeiro lugar Aqui na Clínica Guelri Brasil A pioneira da cidade Sempre mais por areia branca Tá curtindo a programação do canal Areia Branca? Não esquece de curtir e compartilhar nossos vídeos Ajude a levar o nosso trabalho cada vez mais longe Pra ficar ainda melhor, inscreva-se no nosso canal no Youtube Clique no sininho para ser notificado em primeira mão quando novos vídeos estiverem disponíveis Canal Areia Branca Ai! Tchau! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Viu falar que era um perfume, né? Eu amo, inclusive, agora já tô Typekit, só os perfume masculino. Eu sou apaixonada por perfume masculino. Lá em casa a gente troca, eu sou apaixonada pelos masculinos e ideia pelos femininos. Que bom, que lega. Então, gente, olha, essa camisa aqui, né, é o... Você pode encontrar pra comprar com preço bem acessível aqui na Redformer, gente. Bem pertinho do canal Área Branca, aqui na Barão do Rio Branco, do lado do posto de saúde, olha, tem outros modelos, tem amarelinha, tem... Enfim, olha que você passa lá depois. Eu vou querer essa daí. Gostei dessa daí, né? Gostou? Então pronto. Quem sabe você não consiga um homem pra você aí, né? Então, gente, desse jeito... Renatinho, vamos soltar o vídeo. A gente tá brincando com a galera lá hoje. Eu estive no Mercado Central, eu e o nosso cenegrafista, o nosso querido Edmar, né? Edmar Gonzaga. E a gente vai... Como é que a gente tá fazendo? E eu já estive na rua pra... Logo mais, que é inédito. Essa aí não. Foi no jogo de segunda-feira. A gente vai mostrar como é que é a brincadeirinha aí. A gente conversando com o torcedor lá no Mercado Central. Vamos lá. Pois é, eu continuo aqui no Mercado Central, no tititi da Copa. Eu encontrei Neguinho... Neguinho... Da tripa. Neguinho da tripa, meu Deus do céu. Flamenguista que demitiu o Dorival. O que é isso? O cara campeão. Mas esquece, esquece. E a Copa do Mundo, tá gostando? Tô, gostando. E aí, quem vai ser campeão? Rapaz, eu acho que a final vai ser Alemanha, Brasil... Alemanha e Brasil nessa final. Alemanha e Brasil? Tá gostando do Brasil? Mais ou menos. Mais ou menos, o que é isso? Placar pra segunda-feira, pra essa segunda. 3 a 0 o Brasil. Olha aí, então vamos pular. Neguinho da tripa! Neguinho da tripa! Neguinho da tripa! Olha aí, gente. Essa brincadeira... Meu Deus do céu, cara. A caixa não existe. Ah, meu Deus do céu. Então é isso, viu, gente? Logo mais, né? O novo tititi da Copa, que vai contar com a presença hoje de Joanã. Você conhece Joanã? Conheço, sim. Cantor legal também, não é? Então vai estar aqui no programa das 13h30, né? Juntamente com o Loro Zé. João Paulo provavelmente vai participar via link, né? Ele vai pegar o jatinho dele, vai até Monsoró, vai assistir o jogo de lá e vai participar com a gente via link. Acredito que o Anânio vai passar por aqui e a gente vai conversar com vários torcedores, inclusive um bate-papo também com o Camarão, lá no supermercado do show de preço. É o novo, porque era o próprio programa do show de preço, hein? Camarão é o cara. Você conhece o Camarão, né, Ale? Conheci, conheci. Só tem figura, viu? Pois é, o Camarão conversou comigo, né, aí no show de preço, trazendo detalhes sobre o jogo, fazendo a sua análise e, claro, a gente vai falar também de promoção do supermercado do show de preço, né? Então é isso. É o tititi da Copa que tá dando o que falar. Mas peraí, antes de você encerrar, eu quero que você me diga o que é que você tá achando aí do Brasil aí no campo. Olha, eu tô gostando. Sinceramente, Alex, eu queria também ouvir a opinião de Alex e de Ivia, né? Inclusive quero o placar deles pra esse jogo, né? Eu tô gostando bastante do Brasil. O Brasil ganhou com o placar magrinho, né, contra a Suíça, mas... E foi sofrido, viu? Foi sofrido. Vamos dizer aí. Mas a pessoa diz assim, não, o Neymar não faz falta? Faz. Faz demais, com certeza. Tá fazendo falta no plantel brasileiro, né? E o Brasil, o Tite, ganhou o jogo, tá classificado, praticamente é primeiro colocado, né? Acredito que vai terminar em pico, mesmo com o time reserva do Brasil, é um de massa ainda. Você acha que a gente leva esse Hexa? Eu acredito. Você acredita, Alex? Eu tenho dúvida, mas eu torço. É, a gente torce. Eu torço. Eu acredito no Hexa. Eu acredito no Hexa. Eu quero, mas assim, eu sou bem realista, entendeu? É, verdade. Eu sonho, mas eu não concordo com alguns jogadores convocados pelo Tite. Mas também não vou deixar de... Por exemplo? De torcer por isso. É, eu não gosto do Martinelli, pô. É, eu não gosto do Martinelli. Os números dele, o cara tem 33 gols na carreira, o cara não teve uma experiência boa na seleção e tem muitos nomes que ficaram de fora, os que... É, por aí. Não, porque eu sou flamenguista, não. Você tá doido que eu digo que é Gabigol, né? Também, também. Mas não é só pelo fato de Gabigol, mas... Sempre fica aquele... Todo mundo é treinador, né? Na verdade, a seleção tem muito jogador bom. Só que, tipo, o pessoal já pegou uma marcação com o Neymar, né? Aí, o Neymar cai demais, não sei o que... Mas ninguém vê que todo mundo vai só pra cima de Neymar, marcar o cara, derrubar o cara. Deixa eu ver se eu consigo dizer que a seleção que vai pra campo hoje, capitão, é ele. Nosso Daniel Alves, que deveria ter sido titular contra a Suíça. Então, o goleiro é Henderson, Alex Alves, né? Vai dar bom, então. Bremer, Militão e Alex Telles, né? Nós vamos ter no meio de campo Fabinho, o... Agora me fugiu aqui o outro volante que entrou no segundo tempo lá, meu Deus do céu. Lembro já o nome dele, né? Aí vamos ter na frente... Pedro, Pedro. Não, não é Pedro, não. Vamos ter na frente o Anthony, o Gabriel, Gabriel Jesus e o Martinelli, né? Faltou agora só o outro lá que entrou no segundo tempo e melhorou bastante com ele, né? Não, não é o Rodrigo, não. Não é o Rodrigo, não. É o outro volante. Agora me fugiu aqui. Me perdoe, mas... Não, não é Fabrício Bruno também, não. É Bruno Guimarães. Bruno Guimarães, pronto. Mas ajudou. Hoje eu vou me lembrar aqui. Esses seus cabelos brancos... Bruno Guimarães, então o Brasil é esse. Vão ter toda reserva, né? Aí vai ficar pra entrar ainda no decorrer do jogo, que todos os jogadores do Brasil acreditam que vai ter estreado na Copa, deve ter jogado. Vai ficar ainda no banco Pedro, né? Que não jogou ainda, mas certamente deve entrar no jogo. É o goleiro Everton, né? Do Palmeiras. E o Everton Ribeiro, que é do Flamengo também, deve entrar no decorrer do jogo. Então, da partida, né? Então, as quartas de final, aliás, as oitavas, já começa nesse sábado, né? Domingo, o Brasil deve jogar só na terça-feira, né? E aí, depois desse jogo contra Camarões, é mata-mata. É a plena linda. Eita, haja coração, viu? Haja. Aí, aquele bordão do galvão funciona. Haja coração. É verdade. Vamos ver como é que seria o haja coração de Niveaí. Não tem muita voz do locutora, não, né? Mas, haja coração. Pois é, é isso aí, gente. Então, o tititi da Copa começa às 13h. E tem mais, hein? Nós temos uma premiação bem legal, que vai aumentar essa premiação. Você tem que votar até as oitavas, senão não vai valer mais. Quem serão os quatro finalistas da Copa do Mundo? Você vai dizer isso só. Não precisa dizer a hora se é Brasil, se é Argentina, se é fulano. Dizer os quatro. Você vai concorrer uma caixinha de som, lá de trajão, celular. E vai ter outros premios que a gente vai anunciar logo mais no programa, tá? Então, dizendo os quatro, semifinalista, você já tá concorrendo. Arrasou. Vota no nosso chat, mas eu acredito que a gente vai colocar também pra o pessoal dizer numa postagem lá do nosso story, né? Lá no Instagram. Então, é só ficar todo mundo atento aí. Canal Oreia Branca no Instagram, arroba Canal Oreia Branca. E também através do YouTube vai estar ao vivo aí, né, Cachos? Isso, você vota lá no nosso chat. Diz os quatro, né, que vão ser os finalistas. Essa caixinha lá de trajão, celular, e você vai estar concorrente. E vai ter prêmio, que eu vou engordar esse prêmio pra quem votar aí, viu gente? Então é isso, velho. O programa tá show de bola, né? Show de copa, né? E é isso aí. Bem melhor, tá bem melhor. Tá bem melhor, tá bem melhor, tá bem melhor, né? E Alex, obrigado por ter vindo aqui, por ter aceitado. E essa menina que já é sócia do canal, eu tô querendo qualquer dia desses, ela quer já parte dela. Porque quantas vezes... Vou querer, vou querer meu programa aqui. Os direitos autorais, né? Vou querer, vou querer. Menina, quantas vezes... Ela já tinha vindo no outro bem melhor, não. No outro bem melhor, não. A gente já fez uma entrevista lá na pousada Farol. A pousada foi no programa de verão, né? Sim, sim, sim. E vamos se programar, se Deus quiser, o programa de verão vai voltar, viu gente? É pra fazer aquelas aventuras muito doidas que a gente... Tô aí de novo. Falar em doido, eu lembro daquele voo que ela deu, subiu e desceu lá no Asa Delta, né? Foi show. Que vergonha, aquele gritinho que eu dei lá em cima. Mas eu consegui, né? O importante é isso. Subiu ainda, né? Subiu, o importante é subir. Chegou lá em cima, deu uma leve tontura, eu fiz... Uh, vamos voltar. E aí, então... A nossa amiga, o Checa, o meu... Vicente. Um abraço, Vicente. O pássaro Vicente. Apareça, viu, homem pássaro. Apareça pra participar com a gente, é verdade. Oi, gente, olha, só pra mim me despedir aqui, ó. Essa camisa aqui, né? Lá você encontra lá na Head for Men. Quando a Nanda Albacir, toda a sua equipe, né? Ali do lado do Corso do Saúde, o Barão do Rio Branco, hein? O preço tá legal, mas tem a maranhinha também, hein? Tem vários tamanhos, né? Da sua menina pro seu menino. Enfim, vale a pena. Então, aí, Cibela, seu placar hoje, Cibela. Agora eu que vou comandar o programa, seu placar pra hoje. Eita, olha, eu vou botar um 2x1 aí, viu? 2x1. Alex? 2x0. 2x0. 2x0, vou postando 2x0 também. Eu me empolguei no jogo passado, coloquei 4x0. Eixi. 1x0, né? Foi o placar mais. Sonhou demais. É, mas o que importa é ganhar, né, Cibela? Com certeza. Sofrido, mas o que importa é ganhar. Bom, gente, eu quero falar também aqui. De uma coisa muito bacana que tá acontecendo na nossa cidade. Muita gente não tá sabendo. Que é a clínica de estética Corpimento, da doutora Paula Neri, fisioterapeuta. Gente, está com pacotes excelentíssimos pra você cuidar de tudo. Inclusive, viu, Castro? Tem pacote pra você cuidar da calvície. Você que tá ficando calvo. Boa sabedice. Isso é comigo, não? Eu acho que ela é que dizer comigo, hein? Ela é que dizer comigo. Castro pensou que você ia falar outra coisa. Você vai e mete a caralhada ali no meio. Não, mas é sério, gente. Tem um pacote bem bacana pra você tratar a calvície. Você que já tá perdendo os cabelos antes da hora. Acontece, gente. Estresse, ansiedade. Eu vou lá, viu, Castro? Eu vou lá arrumar minha calvície também. Pelo amor de Deus. Vou arrumar minha calvície também, né? Calma, muita calma nessa hora. Eu vou derrotar pra doar cabelo aí. Mas eu já andei vendo lá que tá também fazendo preenchimento labial, né? Sim, preenchimento labial. Essa eu vou lá. Inclusive, eu vi uma postagem sua, Cibeli. Que interessante aqui. Gente, é uma coisa inacreditável. Uma grande profissional, né, nossa amiga? Uma grande profissional, Paula Neri. Olha, só você... Até Paula Neri ficou, assim, sem acreditar no procedimento que ela mesma fez. Porque ela falou assim, Cibeli, é muita medida em um procedimento. Pra perder gordura localizada, a pessoa conseguir perder 10 centímetros. Foi o que aconteceu em um procedimento. Então, assim, se você mantiver uma alimentação ajustada, fizer o procedimento e você fizer pelo menos uma caminhada, um exercício físico, você consegue. Principalmente agora, né? Tá chegando o verão, tá chegando o final de ano. Todo mundo querendo se arrumar aí pras festas. Você que não tá se sentindo bem com o seu corpito, você visite a clínica. Renatinho, por favor, coloca aí o telefone da doutora Paula Neri na tela e o arroba Corpo e Mente no Instagram. Vai lá, segue. Já agenda. Olha, tem aplicação de Botox. Aplicação de fio búlgaro, né? Que pra quem tem aquele famoso bigode chinês nessa região aqui. Pra retirar. Tirar os famosos pés de galinha, né, Castro? Que o tempo dá de presente. Não é nem a pessoa que quer o tempo que dá de presente. E você já tá cheio e tá precisando ir lá, viu? Passe lá em Paula Neri. Gente, eu vou dizer uma coisa. Outra coisa muito bacana também, que acontece lá na Corpo e Mente, sabe o que é? É o protocolo de aplicação. Você que quer ganhar massa magra, tem todo um protocolo de aplicação pra você fazer os injetáveis. Você aplica como se fosse uma injeção, Lívia. Uma por semana e aí você vai ganhando massa magra gradativamente. É muito massa esse processo. Claro que juntamente com o exercício físico, né? Vou lá. Que faz toda a diferença. E tem também o mesmo protocolo pra você que quer secar. Aplica uma vez por semana ou duas e aí você vai secando a gordura localizada. Gente, tem tudo o que você precisa lá na Clínica Corpo e Mente. Tá aí o telefone aqui, ó, no rodapé da nossa tela. Vocês já podem entrar em contato aí através do zap com a Rafaela. Bom, gente, falei da Corpo e Mente e vou falar também de Glenda Confecções. Uma loja super versátil, uma loja bacana, uma loja nova que tá sempre fazendo novidades aí na nossa cidade. É a Glenda Confecções. Olha, tem artigos femininos, masculinos, infantil. Chegou uma grande variedade de crópedes. E também crópedes do Brasil, né? Pra você fazer sua torcida. Então vai torcer hoje à tarde, já passa lá na Glenda, ainda dá tempo. A loja vai tá aberta. Já está, né? E também pras crianças, tem os conjuntinhos pras crianças, tem as camisas masculinas. Passa na Glenda Confecções. Pensa numa loja top, viu? Inclusive, seu look de fim de ano já está na Glenda Confecções também, viu? Então, passa lá pra conferir. Bom, eu vou continuar dando continuação aqui ao nosso programa. Eu quero fazer mais uma pergunta aqui pro Alex. Antes de falar com o Alex, né? Eu vou mandar um beijo pra quem tá assistindo a gente, que é a Cironeida, a esposa do Alex. E a Alexia, né? A filhinha do Alex. Já tá com quantos anos, Alex? Tá com 10. Menino, passa rápido demais, viu? E ai de mim se não colocasse essa lembrança hoje. Eu ia apanhar, chega em casa. É ciumenta, é ciumenta. Foi a primeira coisa. Fala logo pra lembrar de mim. As filhas mulheres são ciumentas. Deixa eu aproveitar e mandar um beijão também pra Alex, né? Que já foi minha aluna lá no Educanado. A menina muito show, muito bacana. Alex, eu queria que você me falasse aí um pouquinho. Eu tô vendo aí na sua farda umas medalhinhas penduradas aí. Você que é o comandante da guarda. Me fala aí. Não, essa medalha aqui, na verdade, é só o símbolo da guarda, né? É o azulzinho e o símbolo de área branca. Que são os dois principais símbolos que a guarda usa, né? O que precisa na formação de um guarda municipal? Na verdade, a formação de um guarda municipal, nós tivemos um acidente jurídico, né? E nós não tivemos culpa, porque nós fomos criados antes da lei. Nós éramos uma categoria apenas de servidor público. Sim. Em 2014, aí a guarda foi instituída por lei nacionalmente. Graças a Deus, né? É, graças a Deus. A partir de 2014 pra cá, todas as guardas que foram constituídas terão que passar por um procedimento padrão. Como nós fomos constituídos em 2016, nós apenas fomos regulamentados. Sim. Nós já éramos criados. Então, nós estamos num processo de transição. E, graças a Deus, esse ano, nós demos um avanço muito grande, porque nós começamos efetivamente a ter a formação, nós vamos passar por uma formação teórica, com cursos de defesa pessoal, de relações humanas, de como lidar com certas situações, questões ambientais, pra depois nós irmos pra questão do armamento. Entendeu? Hoje não existe empecilho nenhum pra qualquer cidade armar seus guardas. Mas, nós temos que ter competência... Pra poder usar as armas. A arma não é algo que você brinque, né? É uma responsabilidade muito grande. A arma não é algo que se dedica a qualquer um. Exatamente. Preparar, né? E a gente já começou essa preparação, né? A gente já começou essa preparação. Eu ia falar sobre isso, ressaltar sobre isso, mas eu não sabia se eu tava certo ou errada na minha posição. Mas, agora, você falou. Uma evolução que eu vi muito também em questão da guarda municipal foi essa questão do armamento, né? O guarda, ele tinha pouco material pra se proteger. E aí, eu vi essa evolução em questão aos guardas municipais. Isso é muito bom, né? Porque antes, a nossa Constituição é de 88. E a gente sabe que, ao longo dos anos, a sociedade evolui, né? E o que é que acontecia? Existia um limite pra que os guardas pudessem usar o armamento. 50 mil habitantes. Até 50 mil habitantes, as guardas não poderiam usar o armamento. Só que, percebeu-se o quê? Que a criminalidade, ela é proporcional. Sim. Por exemplo, a área branca tem dois homicídios por mês. Mossoró tem 15 homicídios por mês. Proporcionalmente, a área branca é mais violenta. Porque você tem que fazer a relação do número de habitantes com o número de ocorrências. Então, se percebeu essa incongruência. E percebeu que muitas cidades pequenas estavam se tornando violentas. E era um empecilho. Porque, você já imaginou, muita gente tem raiva. Não, não vai colocar a arma na mão de qualquer um. Mas pense, um guarda municipal, dentro de uma viatura, guardado... Você acha que, se ele entrar em qualquer viela, ou se ele entrar em qualquer local escuro... Como é que você vai tentar impor respeito, né? E qual é o bandido que vai... Vai respeitar. Vai identificar se é guarda, se ele é bom, se ele é ruim. O armamento não é pra matar. O armamento não foi feito pra matar. O armamento foi feito pra se defender. Se defender, a defesa. E pra isso tem as instruções, né? Pra isso tem as instruções. Mas a gente tá no caminho certo. A gente tá fazendo a formação. Vocês percebem que evoluiu muito. Com certeza. A guarda hoje até na postura. Um detalhe, Alex, que eu quero aqui utilizar, e você que é prova disso, né? Você que está à frente, né? A prefeitura do Reboço, né? Tem dado esse apoio, um logístico, tem dado um apoio muito importante pra o crescimento da guarda, né? E também com essa capacitação, né? A capacitação também, né? A capacitação da capacitação da capacitação. Eu vi que vocês passaram também... Já interrompei no cacho, né? Mas vocês passaram também por um treinamento de luta corporal, né? É isso, Alex? Foi justamente dentro da parceria com a prefeitura, né? De Monsoró, que possibilitou isso, né? Da prefeita da Quideira Branca, que não é nem de Boço, né? Com a prefeitura de Monsoró, né? Respondendo a primeira pergunta, a questão da defesa pessoal foi uma das disciplinas da carga horária. Nós fizemos aí um... Da capacitação. Da capacitação, da carga horária da capacitação. Em relação à questão do convênio, eu tenho conversado muito com a prefeita Iraneide e ela me pede muito conhecimento, certo? Por quê? Porque é a base. Sim. A formação, a gente conversou muito e antes de começar qualquer estrutura, qualquer entidade ou qualquer órgão que se respeite, tem que ter o conhecimento que você está fazendo. Então, nós estamos no caminho certo e os investimentos estão vindo. Estão chegando. É o que eu falei para o guarda, né? Muitas vezes, quero até agradecer a compreensão de muitos. Assim, sempre vai ter as críticas e é bom para que a gente possa evoluir como comandante, como líder. E eu sempre que eu tenho falado para os guardas, a gente tem que se tornar necessário. Sim. Porque, muitas vezes, a gente diz assim, muitas vezes, algum guarda chega para mim, pô, mas não está investimento, mas você está merecendo um investimento? Porque se a guarda hoje de área branca deixar de existir, vai fazer falta. Você, se não tiver, vai deixar de fazer falta. Então, o que é que a gente tem? A gente tem que se mostrar útil. E é o que a gente está fazendo. A gente se mostrou útil em alguns eventos e agora hoje a gente é recebendo e-mail, é recebendo ofício para cobrir, eventuar. E, às vezes, a gente nem consegue dar conta. E um dos investimentos que ela já licitou, já está quase comprado, já está tudo certo, é um veículo em bom estado, um veículo novo, um veículo que, se eu não me engano, é até adaptado mesmo para a realidade da guarda e duas motos para que a gente possa fazer o patrulhamento na cidade. E, Sibeli, só aproveitando o que ele está dizendo aqui, observei, que Lívia tem observado o que você tem falado, que ela, inclusive, quis perguntar algo que você acabou respondendo. Isso prova que o trabalho está sentindo efeito diante da sociedade, que ela, como jovem, como cantora, ela já observou isso, não é, Sibeli? Sim, sim. Assim, como o Sibeli estava falando no início, a questão do patrulhamento de vocês em festa, né, surtiu muita segurança para quem estava na festa. Eu, inclusive, o último festival aqui do Atum, né, a última festa que teve agora, por exemplo, eu fui para todos os dias. E aí, quando eu vi o pessoal da guarda municipal ali no meio, eu falei, não, vamos ficar por aqui, que a gente está mais seguro. Naquela sensação de alívio, né? De alívio. É, aqui a gente pode ficar, porque não tem perigo de nada. Isso é muito bom, né, para a gente, né, a população. Até mesmo como artista também, você está no palco tocando e você vê a guarda lá toda presente, passa uma sensação de segurança. Traz uma segurança muito grande para a gente lá de cima. Já impõe, né? Sim. Ok, então nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente continua com esse bate-papo, né? Daqui a pouquinho, não sai daí, hein? Sua melhor opção de gastronomia, lazer e hospedagem é no Atlantic Mar Parque Hotel. Aqui, a diversão da garotada é garantida em nossas piscinas com toboágua. No nosso restaurante, oferecemos um cardápio variado com culinária regional. Hospede-se também em nossos confortáveis apartamentos. O Atlantic Mar Parque Hotel está localizado na praia de Upanema, em Areia Branca. Faça uma visita e desfrute dos nossos serviços. Telefone 849-9833-2675. A Clínica e Laboratório Doutor Saúde Areia Branca conta com mais de 15 especialidades médicas, além de dentistas, exames laboratoriais, ultrassonografia, endoscopia, fisioterapia e nutricionista. Tudo com preço acessível, que cabe no seu bolso e excelentes profissionais para atender você. Estamos localizados na Travessa dos Calafates, vizinho ao Mercantil São José, no centro de Areia Branca. Venha nos fazer uma visita e fazer o seu check-up. Atuando há mais de 70 anos na cidade de Areia Branca, Rio Grande do Norte e região, conquistamos a confiança dos nossos clientes e a cada dia fidelizamos essa parceria, respeitando e acreditando em nossa política de atendimento. Os mais de 20 mil itens disponíveis em nossas lojas de imóveis, eletrodomésticos e construção possibilitam a comodidade a quem procura tudo em um só lugar. Seguindo a risca nosso slogan, servindo bem para servir sempre e mantendo o cliente em primeiro plano, somos referência na região e sinônimo de consolidação. Contamos com frota própria e colaboradores capacitados, agindo com destreza e praticidade. Dessa forma, mantendo os setores comercial, administrativo, financeiro e logístico em sincronia constante. Artec é uma empresa com mais de 20 anos no segmento de construção civil, atendendo com serviços de esquadrias de alumínio, varandas, box e vidraçaria com a qualidade reconhecida no mercado. Com o propósito de ampliar sua atuação, a Artec está investindo na área da engenharia civil. Trabalhamos com o uso de tecnologias para atingirmos melhores resultados, buscando sempre garantir segurança com o máximo de economia, execução de obras civis e infraestrutura, reformas, consultoria técnica, orçamento e planejamento. Artec. Fazendo tudo com arte. A Clínica Guelri Brasil é sempre mais por areia branca. Oferecemos serviços de ortodontia, prótese dentária, tratamento de canal, endodontia, cirurgias odontológicas, odontopediatria e implanto-odontia. Sua saúde e seu sorriso estão sempre em primeiro lugar aqui na Clínica Guelri Brasil. A pioneira da cidade. Sempre mais por areia branca. Pela sua cabileira, bebê, pelos raios desse sol, mas pelo fogo do teu corpo sentei, pelos raios desse sol. Apenas apanhei a beira-me, pelos raios desse sol, mas pelo fogo do teu corpo sentei, pelos raios desse sol. Apenas apanhei a beira-me, pelos raios desse sol. Apenas apanhei a beira-me, pelos raios desse sol. Apenas apanhei a beira-me, pelos raios desse sol. Apenas apanhei o amor do teu corpo sentei, pelos raios desse sol. Eita, música gostosa em plena sexta-feira. Tu gosta, Alex, desse repertório? Eu sou bem eclético, né? Eu não tenho, assim, reggae, rock, pop. Eu gosto da boa música. Eu gosto da boa música. Eu sou desse jeito. Não, porque tem gente, por exemplo, eu conheço amigos meus que são roqueiros. E só gostam de rock? Pronto, não toque forró perto dele, não, que dá briga da confusão. Eu já sou bem eclético. A gente tá dentro da música e tem escutado tudo um pouco, né? É verdade. Tem que estar sempre se atualizando. Por mais que não goste, mas tem que estar ali se atualizando. É verdade. E você, Lívia, você prefere tocar o quê, assim, do seu gosto? Eu sou da MPB, mas, assim, eu sou muito mais do reggae. Eu sou muito mais do reggae. É o que eu tô sempre escutando em casa, em qualquer canto, sempre reggae. O seu gosto musical, né? É, o meu gosto musical preferido. Mas e aí? No seu repertório, você vai tocar, vamos dizer um exemplo, num casamento, num evento. O que é que tem no repertório da Lívia Fernanda? Assim, a gente tenta adaptar o nosso repertório de acordo com o ambiente, né? Sim. Claro que eu não vou chegar em um ambiente, em um casamento e tocar, sei lá, não tem como. Um reggae pesado. Mas quando os convidados já estão bêbados, dá pra tocar um reggaezinho. No finalzinho, no finalzinho dá. Sempre tem. A gente começa tocando MPB, no final tá todo mundo pedindo forró. A gente tá tocando forró das antigas. Sempre termina em forró, né? Então, assim, tem de tudo um pouco, né? Mas a gente vai adaptando o repertório pra o ambiente. Uma prova disso foi o Kite Fest, né? Que a gente tocou no primeiro dia. Deu um show. É. Primeiro dia do Kite Fest, a gente abriu pra tribo de DJ. E aí a gente teve que adaptar o nosso repertório. Aí foi quando eu entrei na minha praia e a gente tocou, assim, o reggae. Ficou intercalando, né? Entre o reggae e o rock. E a galera fica pedindo, né? Sim, 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 sim. O pessoal lá de baixo, com aquele aplicativo que coloca... É, a frase, né? Fica passando a frasezinha aí. Eu vou lá, tá, toca a tua música. E é assim, até conseguimos atender algum dos pedidos, né? Que tava ali entre o nosso repertório, ali no clima. A gente ainda conseguiu fazer alguns. Mas, no mais, é isso. A gente vai adaptando. E a agenda da Lívia, como é que tá aí pra essas festas de fim de ano? Esse mês de dezembro já tá ficando lotado. Já não tem mais onde encaixar. Graças a Deus, tá dando certo. Então, que bom. Deixo suas considerações finais, Lívia. Agradecer mais uma vez, né? Tá aqui. Prazer. Vou cobrar a caixa, que eu quero meu programa aqui. Eita, muito bem. Prazer é todo nosso. Sempre que quiser vir, o bem melhor está de portas abertas. Eu agradeço. Tá vendo que a cobrança já começou? Olha aí, olha aí. É meu cachê. Meu cachê vai ser... Tô brincadeira da parte, mas... Agradecer. Sempre um prazer estar aqui, precisando de mim. Já sabe. Prazer é todo nosso. Tô aqui. E você, Alex, muito obrigada também por ter vindo, por esclarecer essa questão aí da guarda, pra que o pessoal não confunda guarda com polícia, com... Então, foi muito importante a sua participação hoje no nosso programa. Eu quero que você deixe aí o seu recado e as suas considerações finais. Bom, o prazer é todo meu. Fazer parte de esclarecer como é que funciona a questão da segurança pública. Agradecer também a prefeita por ter me dado a oportunidade de liderar a guarda. São pessoas que dedicam suas vidas pra defender a sociedade todos os dias. Merece respeito, merece consideração. O guarda municipal, por si só, já é um trabalho árduo, uma labuta diária. E a gente tem que se preocupar com o bem-estar deles, né? Eu tenho feito de tudo pra que as coisas caminhem corretamente, né? Tenho trabalho dentro da legalidade. Tenho meu braço direito lá, que sempre eu converso com ele. Ele é meu freio. Eu sou um pouco mais impulsivo. Quando eu quero tomar qualquer atitude risco, ele me chama. Tá bom, para aí, vai de legal. Você é muito elétrico. Mas, assim, nas minhas considerações finais, eu só quero agradecer o povo areabranquense. E cobrar seu programa, Caixa, também. É. Eu não sei se eu nasci pra isso, né? Mas, é, agradecer ao prefeito, né? E, mais uma vez, ver aqui a questão dos investimentos, como o Caixa falou, tá vindo. Nós tivemos um curso de formação que não é barato. Com certeza. Nós tivemos, esquecemos de falar que nós tivemos um investimento de espargidores, né? Que são armas não letais, freio de pimenta. É considerado espreio de pimenta, mas, no nome certo, espargidores. Nós tivemos um investimento alto com espargidores, efeitos morais. Nós tivemos também uma doação da Guarda Municipal de Mossoró de coletes balísticos. Nós, o que nós podemos usar agora pra poder ter um aparato de proteção, nós estamos correndo atrás. E, se Deus quiser, o veículo tá chegando, vai nos proporcionar. E, daqui, fomos pro Congresso Nacional, fomos pro Congresso Nacional, que foi sediado em Natal. Conseguimos, aí, dar uma presença, acho que, entre torno de 10 a 15 guardas por lá. E, a cada dia, nós estamos procurando evoluir, né? Quero agradecer a vocês, da mídia, que sempre têm acompanhado o nosso trabalho e divulgado. Porque eu aprendi uma coisa com o meu pai. É meio vulgar, mas eu vou dizer, eles não adiantam só pôr o ovo. Tem que cantar pra todo mundo ver que você pôs o ovo, né? Então, não adianta você trabalhar, trabalhar, e a sociedade não... Não reconhecer, né? Eu não digo nem reconhecer, eu digo não saber. Então, vocês são importantes nesse sentido, de que a gente trabalha, trabalha. E muitas pessoas não estão vendo, mas vocês conseguem repassar, conseguem transmitir, divulgar. Isso é importante. Só tenho a agradecer, é um orgulho. Muito obrigada, nós que agradecemos. E eu quero deixar pra vocês, meninas, um recadinho. Você ainda não fez sua marquinha? Tá esperando o quê, hein? Bronze na Ilha está aguardando por você pra fazer aquele bronze top, topíssimo. E não perder nenhuma festividade sem sua marquinha. Porque pensa na marquinha top, é no Bronze na Ilha. Sem contar que o Bronze na Ilha trabalha também com depilação. Vou pedir pra Renato deixar aí o telefone da Mayara Medeiros na tela, se ainda tivermos aí. E o Instagram é arroba Bronze na Ilha. Então, entre em contato pelo Instagram. Dá pra você entrar também pelo WhatsApp dela e já agendar o seu horário. Tá tendo bronze todos os dias, hein, minha gente? Bom, e não deixar de falar também de Shopping Mader Calçados. Uma loja bem completa, cheia de calçados exclusivos. Rasteirinhas, sandálias de salto bloco, sandálias plataformas, deixa eu ver, tênis. Tem uma variedade de tênis também, pra quem gosta de malhar. E também tem calçados masculinos, infantis, muitas novidades. Nos kitzinhos também de calçados com bolsa, pra criança, calçados com brindes. Então, dá uma conferida na Shopping Mader Calçados, que tá cheia de novidades. E, no mais, eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam, ficaram conosco até agora. E desejar um ótimo final de semana, uma ótima sexta-feira. Que o Brasil venha ganhar, se Deus quiser, senhor. E às 13h30 tem o Tititi da Copa. Com ele, Castro, e mais uma galera boa que vai estar por aqui. Fazendo zoada a presença do Loro Zé, que vai estar por aqui. Fazendo muito charpudo. Então, acompanhem e participem aí do sorteio que vai ter, viu, minha gente? Um cheiro. Fiquem todos com Deus. Obrigado, meus convidados. E a todos da nossa equipe também. Um abraço pro meu amigo Renatinho, que tá sempre nos dando o apoio aí por trás das câmeras. E vamos de música, né, Lívia? Vamos encerrar com música boa. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.